Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold e jogos de Xbox com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 7% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. Quando foi lançado oficialmente em 4 de outubro de 2022, Overwatch 2 foi recebido pelo público e pela crítica com uma verdadeira enxurrada de críticas negativas, reclamações e em geral uma visão muito, muito má da comunidade. Overwatch 2 não foi bem recebido por basicamente ninguém, pois não só com o lançamento do Overwatch 2. Os servidores do Overwatch 1 foram fechados para sempre e o jogo original foi perdido ao tempo. Com o Overwatch 2 a gente só teve uma piora do ecossistema Overwatch. Agora o jogo é gratuito, o jogo é free to play. Muitas pessoas pensaram que isso daqui seria uma troca positiva para Overwatch. Agora o game de graça, qualquer um interessado poderia jogar a qualquer momento com seus amigos e se você quisesse ali uma skin, algum conteúdo a mais, você comprava um visual na loja paga. Uma mudança que até então a gente vê que dá certo em outros mercados, em outras plataformas, como é o caso de Fortnite, como é o caso de Call of Duty Warzone, como é o caso de diversos jogos gratuitos multiplayer populares. E por isso muitas pessoas ainda tinham esperança de que com o tempo Overwatch 2, apesar de ser só uma mudança de nome e continuar sendo o mesmo jogo original lançado em 2016, poderia crescer ainda mais com o tempo, agora ficando na sua versão gratuita. O problema mesmo era a falta de mudanças e é claro as microtransações, o valor das skins, o fato de que agora você não tinha mais como conseguir comprar visuais e customização para o seu personagem sem investir dinheiro ou quantias exorbitantes de tempo. Enfim, a comunidade ficou bem receosa, a comunidade ficou com o pé atrás, mas a comunidade tinha uma grande esperança. O modo PVE, o modo campanha, o modo cooperativo de Overwatch 2, que estava para ser lançado ao longo dos próximos meses. Não passou muito tempo, a comunidade levou outra facada nas costas, pois a Blizzard anunciou que eles estariam abandonando e cancelando o modo cooperativo, abandonando o modo campanha, e agora eles iam optar por fazer como eles fizeram no Overwatch 1, lançar episódios periódicos, uma missãozinha cooperativa aqui para celebrar o Halloween, outra missãozinha ali para celebrar o Natal, que nem eles fizeram com o Overwatch 1, e isso, é claro, foi uma puta de uma decepção. Grande parte da comunidade abandonou o jogo, e desde então o game não se recuperou por completo. E olha, apesar dos trancos e barrancos, já se passaram aí sete temporadas do Overwatch 2, com passes de batalha, conteúdos, novos visuais e novos mapas, e a comunidade continua decepcionadíssima com a Blizzard, o jogo continua pior do que nunca, e agora, com o lançamento da sétima temporada de Overwatch 2, essa que prometia ser uma das mais interessantes e mais chamativas, pelo simples fato de que agora iriam adicionar novas skins do universo de Diablo ao Overwatch 2, como por exemplo, a Moira com o visual de Lilith, como seria o caso da Pharah com o visual de Inarius, e muitos outros conteúdos que estariam sendo adicionados, muitas pessoas estavam com altas expectativas, torcendo para finalmente poder voltar a jogar o Overwatch 2, mesmo com todos os seus problemas, pelo menos tendo acesso a visuais, novos conteúdos, e em geral, se divertir com os amigos nesse Halloween de final de ano. Porém, quem abriu o Overwatch 2 recentemente, quem acompanhou os anúncios da Blizzard recentemente, teve um verdadeiro choque de realidade, quando, pasmem, todas as novas skins de Diablo 4, que estão sendo adicionadas ao Overwatch 2, são exclusivamente pagas, é impossível de você conseguir liberá-las por meio de gameplay, e nem com passe de batalha. Nem com passe de batalha você pode comprar, pois este conteúdo está travado por trás do passe de batalha supremo, que é um pacote exclusivamente pago com dinheiro, e pasmem, meus amigos, a Blizzard teve a cara de pau de querer cobrar por essas skinsinhas de Diablo 185 reais. É isso mesmo, 185 reais em skinsinha de Overwatch, e na boa, ainda tem a pachorra de chamar isso de microtransação, isso aqui mais do que nunca é uma verdadeira macrotransação, a comunidade está revoltada, o público que estava preparado para poder gastar um pouco mais de tempo, dinheiro no jogo, poder jogar ali com o visual dos seus personagens favoritos de Diablo, já abortou o plano, e agora a gente está vendo, é claro, mais uma onda de boicotes, críticas e análises negativas, batendo no Overwatch 2, que já é o jogo mais odiado da história da plataforma Steam. E como já diria o White, calma que vai piorar. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora a gente quer debater com vocês sobre essas notícias recentes do Overwatch 2, que continuam, a Blizzard continua a afundar o nome Overwatch mais e mais fundo na lama a cada atualização que eles soltam. Antes da gente entrar em mais detalhes, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada, e se você quiser acompanhar mais do nosso trabalho, se inscreva nos nossos canais pessoais. O canal do Lion e o canal do White, os links estão na descrição do vídeo. Olha como um jogador aí que gosta muito de Overwatch, da Lorde Overwatch, mas também em jogo Diablo, inclusive tem análise do Diablo 4 aqui na Central, que a gente já soltou na época do lançamento aí, eu fico extremamente decepcionado de eu não conseguir ter a opção de pegar essa skin mais acessivelmente dentro do jogo. Você falou muito bem aí, microtransações, já parou de ser microtransação há muito tempo. E eu não estou falando só da Blizzard, estou falando do mercado de games em geral. A gente já está cansado de achar que as empresas vão se tocar e achar que se você colocar uma skin em um preço acessível, se você botar a skin em um preço adequado, você vai vender na quantidade, mas os caras preferem que um ou dois comprem nesse preço e continuam aumentando, aumentando, aumentando. Inclusive, falando de skins de Diablo, eu estou lembrando aqui que a gente tinha aquela skin da Sombra, que era a Demon Hunter. E eu acho que ela era exclusiva, se eu não me engano, de alguma BlizzCon, 2018, por aí. E essa skin da Sombra, do Diablo, eu lembro que a Blizzard, depois de algum tempo, acho que no ano seguinte, a Blizzard colocou no jogo e você não precisava comprar, não entrou, tipo, nas loot boxes. Você podia, tipo, pagar as mil moedas de... Quando você pegava a caixa repetida, você ganhava moeda para comprar a skin. Não fazia isso? E eles colocaram dentro do jogo para você comprar com as moedinhas do jogo. Ou seja, o cara que queria essa skin em 2018, ele teve que comprar um ticket presencial da BlizzCon, ir no evento, ou comprar o digital, que você também tinha essa opção. E aí você ganhava a skin. E era caro o ticket inteiro da BlizzCon. Só que aí no ano seguinte, você já tinha disponível no jogo, acessivelmente, só jogando. Se você tivesse as moedas, você já comprava a skin. E aí agora, chegou o Overwatch 2, e aí a gente chega naquele questionamento, né? Será que realmente botar o Overwatch de graça foi o certo a se fazer? Porque a gente não gostava de como era o sistema antigo, mas antes era infinitamente melhor você abrir uma loot box, e é difícil falar isso, né? E pegar as moedas jogando, do que você pagar esses absurdos que eles estão pedindo hoje, né? Então fica aí o comparativo de como está a antiga Blizzard e a nova Blizzard. Antes você tinha skins de franquias dela, você pegava dentro do jogo jogando e agora você tem que pagar aí praticamente o preço de um jogo full. E é a mais pura decadência de grau maior que a gente está vendo do Overwatch em si, né? Que nem você disse, o Overwatch 1, eles lançavam uma skin promocional foda e apesar dela ser paga, um ano depois, ela estava ali de graça para o pessoal. É só jogar, pega a loot box e gasta a moedinha. Agora aqui não, no Overwatch 2, a Blizzard chegou na sua forma final, virou um verdadeiro lixo completo e total, e agora a ganância é tão pura que os caras têm a pachorra de cobrar para você, né? O preço de um jogo lançamento é um pouquinho de skin, é um monte de PNG porcaria no jogo deles. É uma vergonha o que está acontecendo, cara. Então, olha, como eu disse, recentemente a gente teve o lançamento da temporada 7 do Overwatch 2, Rise of Darkness, e a premissa pegada dessa temporada é terror. É Halloween, é a volta dos modos de jogo, a vingança de Junkinstein, Junkinstein é sua noiva, é novo modo de jogo porque você mata lá como se fossem robôs zumbis, volta para a loja um monte de skins de Halloween dos jogos anteriores. Inclusive, né, o Overwatch original tinha skins de Diablo. Eu me lembro que tinha personagens tanto do Diablo quanto do World of Warcraft e todos eles eram grátis, eram totalmente gratuitos. Era só pegar na lootbox ou juntar o dinheirinho. E aí a Blizzard estava aqui com o Overwatch 2 nessa temporada, voltando às origens, trazendo de volta esse conteúdo e agregando com novas skins. Então, como eu disse, recentemente tivemos o lançamento de Diablo 4 também na Blizzard, foi um puta de um sucesso, e anunciaram que para essa temporada a gente teria algumas skins desse universo. A gente teria a Pharah com o visual de Inarius, que é um anjo caído do Diablo 4. A gente teria a Moira de Lilith, que é a vilã, que é a principal inimiga do universo no Diablo 4. E outros visuais de personagens que estavam sendo adicionados dentro do jogo. Não só a gente teria esses visuais, mas a gente teria novo passo de batalha, novos mapas, reworks em personagens. Enfim, você vê o trailer, não dá para negar, tá? Eu mesmo que não gosto mais de Overwatch, eu que hoje em dia tenho ranço dessa porra, eu olho esse trailer e falo, caralho, que legal. Bate até uma vontadezinha de jogar, né? Porra, os visuais legais, os personagens marcantes, novos mapas, reworks, novos conteúdos, dá até uma vontade de jogar Overwatch. Se fosse o mais barato, entrava agora lá e comprava. Porra, muito show. Mas tem um grande porém, né? Um grande porém. Todas essas skins marcantes, as obviamente mais fodas, que é que todo mundo quer comprar, né? No caso, a da Lilith, e no caso, o Inarius, estão travados por trás de uma das paywalls mais agressivas que a gente já viu recentemente no mundo dos games. Elas não estão no passo de batalha, não. Elas não estão na loja, não. Elas estão no passe de batalha supremo. Isso daqui é um pacote que só pode ser comprado com dinheiro real, não pode ser comprado com moeda dentro do jogo. E você tem que pagar 185 reais para ter acesso a esse passe de batalha supremo. É um absurdo. É um absurdo. A gente vê, por exemplo, no Reddit, muitas pessoas comentando que haviam juntado dinheiro de passes anteriores para poder comprar esse passe quando viram trailer e ficaram muito ansiosos. Juntaram ali uns 30, 40 reais para poder comprar a skin quando ela eventualmente chegasse na loja. Enfim, a galera já estava se preparando, estava na expectativa porque o trailer já está muito legal, né? Estavam aproveitando muito conteúdo da hora. E você vai ver o conteúdo mais legal, o conteúdo mais foda, o conteúdo mais para os fãs da Blizzard está atrás de uma paywall de 185 reais. É brincadeira, né, cara? É brincadeira. É brincadeira. E olha só, por 185 contos, você não ganha isso aqui na hora, né? Você ainda tem que ir lá e o pá para poder pegar os conteúdos do passe. Vai se foder, meus amigos. Vai se foder. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça ainda, sabe? Provavelmente as empresas têm uma métrica, devem ter lá os seus dados e para colocar esse preço, alguém comprou algum dia por esse preço, eles devem estar ganhando lucro com isso, então eles continuam, certo? Mas não entra na minha cabeça de que uma empresa, tá? Como a Blizzard, e a gente não está falando aqui nem de licenciamento, porque Diablo é deles. Então eles não têm que pagar por isso. Eles podem colocar no jogo ali por um preço mais acessível, certo? Os caras, se eles colocam essa skin por 15 reais na loja, quantos que iam comprar lá? Me fala. Nossa, mas o que ia ter de gente comprando? Eu nem jogo essa bosta desse jogo. Eu não jogo Fortnite, por exemplo. E às vezes eu entro lá para comprar skin de algum personagem que eu gosto para algum dia se eu entrar no Fortnite ter a skin. Imagina com o Overwatch, é a mesma coisa. A galera ia acabar comprando. Por exemplo, a gente usa muito como exemplo o DBD. Lionel, você que joga bastante o DBD, quanto que é as skins no DBD licenciadas? Tipo, por exemplo, Resident Evil, quando lança. As skins mais fodas que são essas licenciadas de Resident Evil ou de outros universos, você vai ver aí numa média máximo de 30 reais em média. No máximo. E essas são as mais caras. E uma skin que não é licenciada? Então, a gente veio por 10, 15 reais. Na promoção tem 5 contos. Pronto. E isso tudo é com moeda do jogo. Então, se você juntou moeda do jogo de passes anteriores, de promoções que você viu por aí, às vezes você pega até de graça. Sim. Olha a diferença. Esse é um jogo exemplo, tá ligado? De microtransação. Eu acho que uma skin tem que ser nesse valor, sabe? Tipo, 10 reais no máximo, uma licenciada 25, 30. Eu acho que é justo, entendeu? A galera ia começar a aceitar mais. A galera ia ter uma recorrência. E olha que o DBD é um jogo pago já, né? Tipo, ele não é grátis. Então, tem essa parte preocupante. Mas o Overwatch, ele é grátis. Se ele colocasse skins por esse preço, provavelmente ele ganharia na quantidade. Não ia ter uma repercussão tão negativa. E acredito que a galera que gosta bastante de Diablo, de Overwatch, e não só isso. De qualquer tipo de jogo, apoiaria a compra pra manter a empresa continuando com essa política, sabe? Tipo, ah, os caras estão botando barato aqui, eu vou ajudar a empresa, tá ligado? Mas não fazem, né? E é uma burrice, porque nesse mundo dos negócios, você pode ganhar dinheiro de duas maneiras bem populares. Ou você ganha dinheiro vendendo pro povão, vendendo a balde, vendendo a rodo, fazendo um atacadão com os seus produtos. Ou você vende por meio de exclusividade e mete a faca. Então, o comparativo é, sei lá, a Volkswagen, que faz carro popular e ganha dinheiro aos montes de veículos vendidos. E você tem um contraposto que, por exemplo, é uma Ferrari, que produz, sei lá, só 7 mil unidades desse carro, mas cada unidade custa milhões. Então, no fim do mês, ambas estão ganhando dinheiro. só que de maneiras diferentes. Aqui, o Overwatch, ele tá optando pela versão Ferrari. Ele tá optando por cobrar super caro em uma skin, um visual, pra sair no lucro, ao invés de cobrar barato, que nem, por exemplo, foi o caso do DBD ou do Fortnite, que a gente tava assistindo aqui agora há pouco, certo? Até aí, eu entendo que cada um faz o que quiser com o seu negócio. Cada um pode ter uma visão de negócios diferentes. Mas, perceba como é burro, como é idiota fazer uma coisa dessas nesse caso? Por quê? Meus amigos, Overwatch não é mais um jogo pago, ele é um jogo gratuito. Pra que que a Blizzard fez o Overwatch ficar gratuito? Pra maximizar a acessibilidade do jogo. Pra maximizar o potencial de novo público no jogo. Pra ele deixar o game mais aberto possível. aí, ao invés deles irem lá e tentarem vender skins baratas, legais, chamativas e conseguir lucro na quantidade de vendas totais, já que o jogo já tem entrada gratuita, né? Já que o jogo você não tem que pagar pra poder jogar. Você pode maximizar o número de vendas? Não. Eles deixam o jogo gratuito, mas o conteúdo vai ser caro e exclusivo. Qual que é a lógica? Qual que é a lógica? Isso daqui não é o seu público-alvo, se você é um imbecil. Se o seu jogo fosse pago, caro, com um monte de conteúdo exclusivo e aí você metesse uma skin dessas, você ainda seria um filho da puta. Você ainda seria um arrombado. Mas pelo menos teria um mínimo de lógica, um mínimo de nexo o seu modelo de negócios com o seu modelo de jogo. Agora, que nem isso. O jogo é gratuito, o jogo é o maior povão do caralho e aí vai vender a skin a 185 reais. Vai se fuder, não é à toa que não vai vender mesmo. Não é à toa que tá levando esse hater. Você entra nas redes sociais, você entra no Reddit, você entra em fóruns, todo mundo tá apasmo com isso daqui. Porque todo mundo sabe que a Blizzard é um lixo, que a Blizzard é gananciosa. Mas isso daqui acho que ninguém nunca viu antes. É um absurdo. É um absurdo. E não só isso, tá? Estão aumentando cada vez mais o preço desses passos de Batalha Suprema. A galera tava apontando no Reddit que, por exemplo, nas cinco primeiras temporadas do Overwatch 2, o preço do passe de Batalha Supremo não era 40 dólares como é o atual aqui da Lilith. Era 30 dólares. Ainda é uma bica, né? É o quê? É 150 reais? Sim. Ainda era caro, foda-se. Mas era um pouco mais barato. Aí chegou agora há pouco a sexta temporada que era o Invasion, que era quando eles adicionaram a primeira missão cooperativa que tinha sido cancelado e reciclado, lembra? Tava vendendo essas missões separadamente por 10 ou 15 dólares, aquela porra. Era um absurdo. Era quase 50 contas aqui no Brasil. Era um absurdo de caro. E tinha o pacotão, né? E aí tinha o pacotão. Você podia comprar por 40 dólares, aumentar em 10 dólares o preço aqui, porque antes era 30. Agora por 40 dólares você podia comprar o passe de Batalha Supremo, que tinha todo o conteúdo, o passe de Batalha, as viadagens, e também tinha acesso ao modo Invasion. Agora, com o da Lilith, com o do Diablo 4 aqui dessa temporada 7, é o mesmo valor da temporada passada, mas você não leva a missão exclusiva pra casa. Você não tem acesso ao modo de jogo único. Você paga 40 dólares igual da última vez, mas você recebe menos conteúdo. Então, é cada vez mais gananciosa. É cada vez mais cobrando do consumidor e entregando menos. Isso daqui é um absurdo, cara. Eu nunca vi igual. É realmente uma vergonha. Não me admire que o Overwatch é o jogo mais odiado da Steam, que tem mais análises negativas da história da plataforma. É um lixo. Vocês merecem todo o hate que vocês estão levando. E, inclusive, a Blizzard, como de praxe, sendo o lixo autoritário que é, eles foram no Reddit e estão começando a derrubar o post da galera que está reclamando. Você acredita nisso? Acredito. Por exemplo, aqui é a IGN Brasil. Ela fez uma postagem falando sobre isso e citou uma postagem no Reddit, do Overwatch 2, do usuário YAYO Protocol, em que ele estava justamente reclamando, falando que economizou moeda premium pra poder comprar o passo de batalha e agora está chocado que não vai poder comprar porque o passo é exclusivamente pago com dinheiro real. Ou seja, tomou no cu dele. Ele falou, né, que é um absurdo o que estão fazendo aqui, que isso daqui é um pacote pago de merda, que é inaceitável o valor que estão cobrando. E o que aconteceu com a postagem dele que já estava com quase 20 mil curtidas e milhares de comentários todos concordando com ele? O post foi removido pela moderação do Reddit Overwatch. Ou seja, a Blizzard ainda tem a pachorra de censurar a sua comunidade. É incrível, cara. É incrível. É como dizia já o Vaz, é a definição de insanidade é você fazer a mesma merda de novo, de novo, de novo e esperar resultados diferentes. Caralho, a Blizzard vai lá, faz merda, todo mundo reclama, todo mundo aponta a solução de o que ela faz? Censura o povo e faz a merda de novo. Censura o povo e faz a merda de novo. Não me admira que vocês estão se fodendo, não me admira que vocês foram vendidos. Se foram vendidos aí pra Microsoft agora vai virar a cadela do Phil Spencer. Vocês têm que se fuder mesmo. Vocês têm que ser comprados mesmo. Vocês não aprendem. Não aprendem. Os vagabundos não mudam. E quando mudam é pra pior. Então não tem como, cara. Que expectativa que a gente vai ter de que o Overwatch 2 vai melhorar? Não tem. Só vai piorar. E se isso daqui não ficar mais claro do que nunca pra comunidade que este jogo é uma merda, que a Blizzard é um lixo e que isso daqui só vai piorar com o tempo, eu não sei o que poderia acordar a galera e fazer o povo abrir os olhos, viu? Eu realmente não sei. Eu realmente queria que a galera não comprasse, né? Mas a gente sabe que provavelmente vai vender um monte nessas skins, né? Infelizmente. Quer dizer, seria bom mesmo se vendesse aos montes porque as skins são baratas. Ah, exatamente. Se tivesse ali uns 15 reais qualquer um comprar. Até eu que no jogo Diablo achar a skin legal ia comprar porque eu achei maneiro o visual da Pharah e da Moira. Mas não. Os caras querem meter 185 conto? Então agora se fode. Vai ter um gato pingado aqui acolá que vai comprar? Vai ter algum babaca que vai comprar essa porra. Mas pelo menos a gente dorme feliz sabendo que isso daqui não vai vender tanto quanto poderia e deveria. E que certamente o povo tá querendo ou não votando com a carteira nesse caso. Porque muita gente vai ficar na vontade. Mas quem mais na vontade vai ficar é a Blizzard que não vai ganhar tanto dinheiro quanto ela esperava com esse pacote aqui de conteúdo com esse passo de batalha que podia ser incrivelmente popular e um item de vendas bem comum mas que agora vai o que? Vender porra nenhuma. Eu adoraria saber a opinião de vocês em relação a isso tudo então por favor deixe a sua opinião nos comentários Bora bater não se esqueçam de checar os nossos canais pessoais os links estão na descrição do vídeo e a gente se vê nos próximos vídeos aqui na Central. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu. Tchau. 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 Tchau.